Seguradoras, oficinas e donos de carros desesperados pela falta de peças. O que que tá acontecendo, hein? Mas quem não pode ficar desesperado é você, se for comprar qualquer carro usado ou seminovo e antes de você fechar negócio, pelo menos faça uma consulta veicular. Pega a placa do carro que você tá negociando, coloque no aplicativo ou no site do nosso parceiro, a empresa olhenocarro.com.br, e aí você vai buscar todo o histórico do veículo e fugir de muitas furadas. E vai pagar menos também, porque fizemos o cupom para você com 15% de desconto. Tá esperando o quê? Vai lá no site, no aplicativo, coloque o cupom MEUCARRO e faça a sua consulta. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E vocês estão no quadro MEUCARRO RESPONDE, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeo. E sim, meus amigos, esse negócio de faltar peças e oficinas não é coisa atual, apesar de só agora estarem divulgando tudo, ainda mais depois daquele período que tudo ficou fechado, que realmente teve problemas com peças, mas o negócio é complicado. Então, eu recebi um e-mail do nosso seguidor que questionou a gente. Se liga só, taca na tela. Fala, Vinícius, beleza? Eu vi uma matéria sobre a falta de peças e oficinas que estão preocupando donos de carros e motoristas no Brasil. Fora que o canal Tonemec frequentemente aborda esse assunto, já que eles lidam com funilaria e recuperação de carros acidentados. Eu gostaria de saber o que você acha disso. Segue o link da matéria para apreciação. Abraços do Valério de Contagem, Minas Gerais. Valeu, meu querido Valério. Tamo junto. Um abraço para o pessoal também de Contagem de Minas Gerais. Mas adoro esse estado maravilhoso. Vamos lá, gente. Esse negócio aí de faltar peça, como eu disse antes, é muito complicado. E parece que cada vez tem ficado mais sensível. Mas vamos dar uma olhada no link que ele passou aí, né? Taca na tela. Lembrando que links, fontes e créditos na descrição do vídeo. Vamos lá. E com vocês aí na sua telinha, o site do Globo, né, meus amigos? O que fala falta de peças faz motoristas aguardarem meses para tirar carros de oficinas. Mais de 500 mil carros deixaram de ser produzidos no Brasil nos últimos dois anos. E a guerra da Ucrânia é um dos motivos. Por Bom Dia Brasil, a matéria de setembro de 2023. Ou seja, é um assunto recente que ainda é recorrente. Vamos baixando aí para a gente ver o que importa na matéria. Vamos lá. A falta de peças para carros está fazendo que motoristas aguardem meses para conseguir tirar o carro da oficina. O problema preocupa também mecânicos e seguradoras, já que não sabe o que fazer para lidar com essa questão, né? Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, essa falta de peças ainda é reflexo da escassez de matérias-primas que prejudicou a produção de componentes como borracha e plástico durante a pandemia. E com a guerra da Ucrânia, a situação ficou ainda mais grave, principalmente no setor de componentes eletrônicos. Bem, novamente essa desculpa aí de componentes, mas o próprio Guilherme do canal Tony Mac, que é uma oficina que atua há mais de 50 anos nesse meio, fala que muito antes de se sonhar em pandemia já acontecia isso. Aguenta aí que a gente vai comentar isso. Enquanto isso, vamos ver qual é que é da matéria. Olha só, meus amigos, por falta de peças, Anfávia diz que em 2021, ao menos 370 mil carros deixaram de ser produzidos no Brasil. E no ano passado foram cerca de 200 mil. E de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios, muitas peças são produzidas exclusivamente pelos fabricantes de veículos, ou seja, não tem terceirização. E como muitas montadoras fecharam turnos de trabalho em 2023, no caso, as peças viraram raridade. Com isso, vários setores são prejudicados. Vamos continuar aí que o negócio está interessante. E ele frisa, abre aspas aí, eu acho que uma solução imediata é que as montadoras retomem os volumes de produção para poder suprir o mercado, porque vamos entrar na fase de primavera e verão, chuvas, já estamos, né, inclusive, e aí o movimento das oficinas de colisão vai aumentar. O carro está parado dentro da oficina, não podendo colocar outro no lugar dele, e tendo prejuízo. O dono do carro também não pode tirar o veículo, e muitas das vezes a seguradora tem que arcar com o carro reserva, e a montadora é a única que não é afetada. Explicou aí, né? A matéria fala também que o impacto foi sentido também pelas seguradoras, segundo o presidente da entidade que representa o setor delas, sendo que hoje a falta de peça atinge cerca de 15% a 10% dos carros que vão para oficinas mecânicas, ou seja, é muita coisa. E ele fala também, meus amigos, que se o problema continuar, o consumidor vai pagar mais caro, ou seja, sempre sobra para a gente, né? E aguenta aí que tem mais matérias que abordam isso. Vamos dar uma olhadinha para a gente conseguir tornar esse caldo mais grosso. Vamos lá. E na sua tela temos uma matéria do site Gazeta, do Ricardo Barbosa, que fala falta de peças no mercado, quanto tempo seu carro pode ficar parado nas oficinas? Vamos seguindo aí. A realidade vivida hoje é que o setor de reparação automotiva tem passado por uma verdadeira transformação, e olha só, oficinas de lanternagem e pintura transformaram-se em estacionamentos de carros parados por causa de peças. E os clientes também estão sendo impactados por esse desabastecimento, impactando direto na sua locomoção, já que fica sem carro por tempo aí indeterminado, né? E a maioria dos seguros prevê apenas 7 dias de carro reserva. A matéria fala de pandemia, etc e tal, tudo que já falei, então vamos pegar aí uma parte importante que achei aqui para você. Vamos lá. Os carros que sofrem alguma colisão e são reparados pelas seguradoras estão em uma fila de até 6 meses para serem reparados. O motivo disso aí é por parte da seguradora, que decorre da necessidade de fornecer peças genuínas, ou seja, originais, compradas em concessionárias da marca do veículo a ser reparado. E essas, por sua vez, recebem no fluxo de tempo determinado pelas respectivas montadoras. E aí é que realmente se inicia o problema. E olha só, a matéria afirma que cerca de 60% das peças mais indisponíveis no mercado de reparação são faróis, portas, laterais, para-choques, painel e caixa de roda. Ou seja, aquelas peças de primeiro impacto, né? Qualquer colisão leve aí já demanda a sua substituição. E tem rapidinho mais uma matéria para reforçar tudo isso. Taca na tela, vamos lá. E com você na sua tela, uma matéria da Folha. Lembrando, todos os links, créditos e fontes na descrição para vocês. A matéria fala o seguinte. Falta de peças faz motoristas esperarem até 8 meses para consertar o carro. Isso mesmo, nenhuma novidade até então, né? A matéria fala que motoristas, oficinas e seguradoras têm reclamado da demora da entrega de peças de carros nos últimos meses. A causa, porém, divide quem está no mercado. Alguns, cupas montadoras e outros, as próprias seguradoras. Ou seja, fica aquele negócio, um jogo de empurra, né? E a matéria reforça aqui que cerca de 60% das peças com maioria de atrasos de entrega é de funilaria, como para-choques, faróis, portas e painéis. Componentes mecânicos e microchips representam cerca de 25% dos atrasos. Vidros e iluminação, 8% e segurança, 6%. E para fechar essa parte, olha só que coisa interessante. Fonte do mercado aponta que várias peças da Fiat estão em falta, principalmente aquelas relacionadas a carros grandes, como a Toro e a Fremont. Olha só, a Toro vende pra caramba e falta peça? O que é isso, hein? Por meio de nota, a Stellan, controladora da Fiat, disse que não há problemas no fornecimento de peças de funilaria dos dois modelos. Abre aspas. No caso da Fiat Fremont, que foi descontinuada em 2017, eventualmente a concessionária pode não ter peças em estoque para pronta entrega, mas garantirmos o fornecimento através do armazém de peças Mopar. Fica aquele lance do jogo de empurra, né? Agora vamos voltar aqui a conversar, que tem muitas coisas importantes a serem frisadas aqui para você. Vamos lá. Lembrando, meus amigos, que as matérias que falei aqui no vídeo se referem a peças originais, ou seja, peças genuínas que são fornecidas diretamente pelos fabricantes de veículos aqui no Brasil, beleza? Por que as seguradoras, então, não usam peças que vendem no mercado livre ou peças da autopeça da esquina aqui de casa? Bem, primeiramente, existe um órgão que supervisiona e regulamenta os seguros privados aqui no Brasil, ou seja, um órgão que controla as seguradoras, que é a SUSEP, e eles exigem que as seguradoras façam os reparos com peças originais, genuínas, de concessionárias. E eu não sei se vocês têm experiência no meu automotivo, concessionárias em geral, nem sempre você tem peça pronta entrega, ainda mais coisas muito específicas, tipo a longarina inferior direita, assoalho do porta-malas, alojamento do estepe, alojamento da lanterna direita. Então é isso, gente, esse negócio de falta de peça não é de hoje, é uma coisa que vem há muitos anos, novamente o friso aqui, o canal da Tony Mac, que é uma oficina em São Paulo, uma das maiores do Brasil, você já viu o tamanho lá da Tony Mac, cara? Tipo, ocupa um quarteirão todo, eles têm tipo 50 anos de existência, muita experiência atendendo seguradoras, e o pessoal fala em cada vídeo que esse negócio de falta de peça não é de hoje, só que teve a pandemia e o pessoal fala que ainda falta peça por causa da pandemia, mas eu discordo disso, o próprio Guilherme, apresentador da Tony Mac, fala que isso acontece muitos anos antes da pandemia sonhar em existir. Outra coisa também, gente, é seguro, é uma coisa muito séria, e já falei que eles fazem reparos com peças originais. Porém, tem casos e casos que as seguradoras podem ser autorizadas a usarem peças que não são de concessionária, beleza? Só quero frisar isso aqui para você. Mas a gente tem um problemão nas mãos, gente, por quê? A gente tem um problema muito sério de mobilidade urbana hoje em dia, que o transporte público nas capitais, nas grandes metrópoles, claro que uma é melhor ou pior que a outra, né? Mas, no geral, a situação de transporte coletivo, público, no Brasil não é nada favorável, malhas ferroviárias são muito escassas, o transporte rodoviário é ruim, está sempre muito caro, muito lotado, a qualidade de vida para quem depende do transporte público hoje é muito complicada. E, tendo isso em vista, muita gente acaba comprando um veículo particular. E quanto mais carro nas ruas, mais chances tem de sinistros, lê-se acidentes, colisões e demandas em reparo. As matérias falam que as oficinas estão virando, né? A gente tem que rir para descontrair um pouquinho, mas o negócio é sério, né? As oficinas estão virando pátios de estacionamento de carros aguardando peças. E isso não é mentira. No próprio canal Tony Mac, eles amostraram uma área imensa lá na empresa deles. Eles deixam carros parados esperando peças. Infelizmente, isso acontece em muitas oficinas, né? E nisso fica aquele jogo de empurra. É culpa da seguradora, é culpa da montadora, é culpa da oficina. Mas quem se ferra mesmo é o consumidor, né? A pessoa física, eu e você, que temos seguro no automóvel que a gente usa, né? E seguro não é uma coisa barata não, meus amigos, entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando para você, que a matéria abordou, que são fatos, não são nem opiniões minhas, geram problemas gravíssimos, consequências muito sérias, que aí sim, eu vou mostrar para você e dar uma opinião também. Primeiramente, o preço do seguro está cada vez mais caro. Qualquer carro aí de 50 mil, 40 mil, carros que não são tão roubados, carros populares, que têm peça em circulação, estão ficando mais caros. E carros novos, então, mais zero quilômetro, que estão cada vez mais caros, acabam acompanhando essa questão do seguro mais caro. Qualquer batidinha é perda total, porque as peças estão muito caras. Lembrando para você que para dar perda total, em média, se você tiver cerca de 70, 75% do prejuízo da colisão, abrangendo o valor venal do carro, da FIP, por exemplo, já é considerado perda total. Fora perda total pericial, avaliada com vistoria, estrutural, entendeu? Peça está muito cara, o reparo de automóvel está muito caro, a mão de obra também está complicada. Então, gente, é um conjunto de coisas que esses fatos que a gente está abordando aqui nesse vídeo, que sim são muito sérios, vai causar, está causando, seguros automotivos cada vez mais caros, ficando mais pesado para o consumidor bancar ainda isso também. Uma consequência direta disso é o aumento de roubo e furto de veículos para atender à demanda da falta de peças no mercado irregular. Se falta peça na forma convencional, o que acontece? O que o ser humano faz? Parte para o lado bizarro do negócio, vai procurar na rouba alto. Isso mesmo, falta peça, rouba mais carro. Por quê? O carro que tem circulando serve para tirar peça. Isso é um fato e, como consequência, é o aumento seguro que falei para você. Está vendo como é que essa situação de falta de peça é complicada e tem piorado ano após anos? E as montadoras, sinceramente, eu não consigo entender, né? Fabrico o carro para vender, mas e as peças para repor? Olha só, gente, aquela história de que uma montadora tem que manter em linha 10 anos depois que o carro saiu de linha, as peças dele, e eu já falei disso no canal uma vez no vídeo e não achei base legal nenhuma para isso. É apenas um boato, né? Um ditado popular quase. Então fica aquela falta de coerência da montadora, não tem peça, aí rouba mais carro para suprir demanda de mercado irregular, o seguro sobe e a gente só se lasca. E uma outra consequência, as peças ficam mais caras ainda, né? Principalmente de carros que não são fabricados há mais tempo, que não tem peças à pronta entrega, a matéria até mencionou a Fiat Fremont aí, né? Que, sinceramente, é verdade, meus amigos, seguro desse carro custa o zóio das nádegas, não que outros sejam baratos, mas desse carro aí é complicado, viu? Porque não tem muita peça de rolação, vendeu pouco, o carro parou de fabricar já tem muito tempo, pô, sete anos mais ou menos. E aí, como é que faz, né? Peças sobem de preço, demanda aumenta, oferta diminui, o seguro aumenta, roubam mais carros, tá vendo que desgraça que é esse negócio de faltar peça? Por isso que seguradoras, seguradoras, oficinas e motoristas estão ficando desesperados, principalmente quando tem um problema que tem que resolver e fica esperando peça se nada se resolve. O que fazer? Olha só, gente, eu sei que é complicado, a gente quando vai comprar um carro, muitas das pessoas não entendem de carro, não tem nenhuma obrigação disso, por isso que a gente tem um canal aqui no YouTube para ajudar o pessoal. Muitos de vocês sabem, mas muita gente que me assiste também não sabe, e eu não sou o rei da razão, não. Eu passo aqui minha experiência, estudo bastante para trazer informação para vocês. Vamos lá. Você vai comprar um carro, eu sei que tem muita emoção, você quer que é aquele carro bonito, que tem um ledzinho, que tem a telinha, mas olha só, dá uma pesquisada, como que é a oferta de peças nesse carro no mercado. É difícil eu falar para você a oferta de peças de concessionárias, você não vai em concessionária fazer levantamento, planilha, né? Mas dá uma olhada pelo menos na internet, concessionárias tem sites, tem contas no mercado livre, só para você ter uma ideia, pesquisa as peças disponíveis, se você vê vários anúncios, porta, para-lama, para-choque, lanterna, farol, retrovisor, peças originais de preferência, até que são melhores, que tem o melhor encaixe, o melhor acabamento, né? Outra coisa também que eu sempre falo, e muita gente se lasca, antes de você comprar o carro, na pesquisa preliminar, cota o diacho do seguro do carro que você quer, porque o valor do seguro, é um termômetro para você, citaram a Fremont, eu falei dela aqui, é verdade, geralmente um seguro desse carro é caro, se você vai cortar um seguro de um carro, com 10 anos de uso, 7, sei lá irmão, depende do ano, e o seguro ficar astronômico muito caro, você tem duas situações, uma, o carro tem um alto índice de roubo e furto, ou esse carro também tem peças muito caras, dificultando a reparabilidade, que é uma análise de risco da seguradora, para você cliente, eu sei que tem a tendência de CEP, de perfil de idade, o uso do veículo, se o cara roda muito ou não, se tem menor de 25 anos que usa o carro também, mas veja bem, já acende aí uma luz amarela para você, poxa, o seguro ficou caro, o carro não é zero, não é novo, não é roubadão, e aí? Não compra, né cara? Porque você pode se ferrar, além de pagar um seguro caro, de ficar um tempão esperando peça, olha que complicado, lembrando que, se você bater com o carro, você pode levar o seu carro para várias oficinas, tem a rede credenciada da seguradora, e tem oficinas também que podem ser excelentes, e que não sejam credenciadas, dá uma pesquisada, se você tem carro, Ah, mas Vinícius, eu vou ficar pensando em bater, não é isso, é um conselho que eu te dou, para a gente se prevenir, na sua região, uma oficina boa, um autocente de confiança, que preze pela qualidade do serviço, que atenda bem o consumidor, que reconheça bons serviços, porque isso vai facilitar muito, meus amigos, se você entra numa oficina picareta, que não respeita prazos, que não procura correr atrás, e resolver problemas, que fica de braço cruzado, você vai ser o pior prejudicado, entendeu? Todo mundo sai perdendo, mas quem se ferra mais, é você e eu, o consumidor, então procure ter um relacionamento bom, com uma oficina legal, procure esclarecer tudo, quando tiver colisão sinistro, espero que não tenha, procure relatar para o avaliador, como que foi, em detalhes, para que a avaliação, pós colisão, seja bem feita, e adiante o andamento do processo, porque o próprio Gui, da Tony Mac, fala que avaliações mal feitas, até pelo cliente, sim, tem companhias que mandam link, para o teu telefone, e você faz ali uma avaliação, você não é obrigado, a fazer uma avaliação espetacular, mas procure detalhar o que aconteceu, porque isso ajuda, sim, o processo de conserto, do teu carro, acredite. E outra coisa, se por ventura, você conseguir comprovar, que há um atraso absurdo, no fornecimento de peças, do seu carro, que está aguardando o reparo, aí você pode entrar em contato, com a ouvidoria, do fabricante do teu carro, da marca do teu carro, conseguir provas, e até no futuro, se você for ajuizar alguma ação, procure sempre, visar a montadora, porque na maioria dos casos, não são todos, claro, tem companhia, de seguros bizarra, tem oficina também safada, mas as montadoras, estão com esse problema, já tem muito tempo, bem antes da pandemia, de fornecimento, de peças de carros, que foram muito vendidos, e fabricados, eu vi um caso, no vídeo da Tony Mac, lá, dele falando de palio, de carro assim, cara, totalmente trivial, olha só, o que acontece, fica ligado, não dê mole, ter carro no Brasil, um estresse tão grande, que desanima, não é verdade? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado, de mais um vídeo, aqui no canal, meus amigos, que situação, é muito sério, comente aí, o que você acha, conte a sua experiência, se você já teve algum problema, com seguradora, com companhia de seguros, esperando peça, o que aconteceu, fala para a gente aí, e o principal, compartilha esse vídeo, com todo mundo, que você conhece, em WhatsApp, redes sociais, aquele grupo da família, manda esse vídeo, porque é uma situação, que as pessoas, tem que estar atentas, beleza? Que é isso aí, meus amigos, deixa aquele seu like, para ajudar o nosso trabalho, confira os outros vídeos, se você gostou do conteúdo, e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, e conheça o meu canal, de games antigos, o Video Game Lifestyle, mas tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!